O pessoal tá descendo a água ali. É, o bichão cabe ou não cabe? Ainda sobrou esse parraço, ainda tem o teto. Acho que tem 50 aí, que vem em 9 quilos. Vou pegar o feijão agora. Vou levar o arroz aqui. Vou usar tacadão com essa plaquinha aqui. Porque tá bastante gente vindo pegar, né? Graças a Deus, as práticas eram aí vazias. Aí tá aqui a devida situação, calamidade no Rio Grande do Sul. Hoje bora consagrar o nosso dia ao Senhor. E só tenho a agradecer a Deus pelas coisas que Ele vem fazer na minha vida, né? Claro que eu preciso de determinação. Principalmente levantar o rabo da cama e trabalhar, né? Mas eu só tenho gratidão ao Senhor Deus por... Por estar me proporcionando, cara, o meu lar, o bichão e principalmente, né? A minha cura, né? Porque através da minha cura dos vícios, que tudo mudou, né? Como é que um cara viciado vai progredir na vida, né? Então, cara, hoje eu vou fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito, cara. E isso eu vou levar pra minha vida, né? Com esse propósito de hoje. E quero consagrar a Deus todos os meus passos, todos os meus planos. E vamos comigo na missão de hoje. Primeiro bora puxar um ferro. E depois a gente vai fazer o que tem que ser feito. Agora sim, pausa o treino, graças a Deus. Estou indo no mercado, no atacadão. Vamos honrar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Eu faço, eu sinto, eu faço. Não tem, mano, não tem essa. Estou vendo a cada dia o negócio ser feio na foto. É triste. E eu como, né, acredito em Deus, um Deus vivo. Eu me propus, e vou fazer a minha parte. Esse aqui, esse vídeo aqui é pra inspirar muitos de vocês que podem. Podem ajudar com uma garrafa d'água. Podem ajudar com um quilo de alimento. É essa, é a visão. É a caminhada desse vídeo. Entendeu? Vamos honrar os nossos irmãos. E que através desse vídeo aqui, espero que inspire outras pessoas. E que possa estar ajudando mais e mais. Né? Eu tinha um propósito com esse valor aqui que eu vou fortalecer lá. Abençoar os abençoados. Mas, Deus sabe de todas as coisas. E o propósito é esse. Entendeu? O propósito é esse. Sentir e vai ter e vai ser feito. Entendeu? Vamos lá no mercado. E vamos entregar no ponto de coleta. E eu vou mostrar o endereço caso vocês... Eu vou mostrar alguns endereços. Caso vocês estiverem perto aí. Eu creio que na sociedade também deve ter algum ponto aí de coleta, né? De alimento pras pessoas. Então, se você sentir no coração, cara. Faça seu papel, sabe? Que nem eu disse. Nem que seja com uma garrafa d'água. Com um quilo de alimento. Vai fazer muita diferença. Pra alguém lá no Rio Grande do Sul. E tava vendo aí... Tá vindo mais chuva lá. Que loucura, cara. Então, eu vou fazer a parte aí. E vamos lá no mercado. Vou mostrar pra vocês aí. A caminhada e o ponto de coleta onde eu vou deixar lá. Avistou a bandeira. Bora lá, meus irmãos. Aqui tem espaço, hein, mano. Vou deitar o banco aí. E vamos fazer a nossa parte aí. O nosso papel. Lembrando vocês aí. Mano, sei que sentiu no coração. Faça sua parte. Pelo menos com... Não sei. O que você achar melhor aí, né? O povo tá precisando de tudo, cara. Tá precisando de todas as coisas. Então, eu vou fazer... Da minha... Da minha... Já fiz uma listinha que eu vou buscar. É... E vamos lá dentro, lá. Vou buscar água. Água. O povo tá precisando de bastante água. Beber, mas... É vida. Então, a gente vai estar indo. Se eu pudesse levar mais... Mais coisas assim, né? Com... Carne, essas coisas. Mas até chegar lá, não vai... Não... Não sobrevive, não. Então, tem que ser o grosso, né? O grosso. Mas o grosso que... O grosso que salva. Deus me abençoou tanto na minha vida. Isso é o mínimo que eu... Que eu posso estar fazendo aí. É... Deus me abençoou, meu cara. Eles estão... Eu não penso duas vezes em ajudar o próximo, não. Mesmo que, tipo... Não tá aquelas coisas, né? Mas estamos trabalhando pra... Estar aquelas coisas. Pra poder fortalecer mais e mais. É... Não... 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 Só em tragédia. Deus... Deus o livre, né? Não só em tragédia, mas... Como... Ajudar o próximo, cara. Ajudar os nossos irmãos aí. Vambora. Vai caber aqui. E vamos ver se vai caber aqui, mano. Na verdade, eu acho que vai precisar de uns dois carrinhos, mano. Acho que vai precisar de uns dois carrinhos, ó. Mas vamos ver. Vamos buscar... Vamos ver a água ali. Vamos caçar na água, pessoal. Olha isso. Não, isso aqui é com gás. Vamos caçar outra água ali. Acho que tá aqui, ó. Acho que se for igual a todos... Estará aqui. Se não... Acho que tá aqui, não. Vamos caçar a água. Ali, ó. Ali, ó. Isso aí. Eu pedi pro abençoado descer uma água ali. Aí eles vão descer uma água lá pra mim, lá. Certo? E aqui a gente vai levar 50 fardos de água. É isso aí. Ela tá aqui, ó. Olha só, tá descendo a água ali. Eu falei, não, tem problema não de pedirem, não, pô. De boa. Só pedir, tá se desce. E aí, tá descendo. Pessoal, eu acabei vindo aqui na Manos Doce comprar água. Porque lá no... Lá no... No tacadão, a água que tem lá é ruimzinha, mano. Então, resolvi vir buscar a fresca lá. Porque lá é boa. Vamos buscar a água ali, a fresca lá. Porque lá é... Tinha uma mais em conta, mas era... Eu já sei como que era. Essa aqui é boa. A fresca aqui. Ela tá R$9,00 o fardo. Vou pegar 50... 50 fardo. Bom, eu passei aqui. Eu vou lá no tacadão ainda. Agora eu vou no tacadão de tamboré, pessoal. Se eu for buscar o... O macarrão, os bagulhos, né? Certo? 50 fardo. E a 600 unidade, né? 500 ml. Vambora. Cadê o imposto aqui? Olha o imposto aqui, ó. Vamos no imposto. Vambora. O imposto é quase metade da nota. Acho que eu vou pôr aqui dentro, mano. Porque aqui tem uns bagulho, ó. O... O ganso, né? Pescoço de ganso ali, ó. Que atrapalha aqui. É... É, vou ver o que... Se cabe aqui dentro. Lá no bagulho da frente. Aqui tudo, aqui, ó. Mas cabe aí. Porque aí o resto eu coloco aqui no porta-mala. Os alimentos lá. Aí o bichão cabe ou não cabe? Ainda sobrou esse parraço ainda. Até o teto. Na porta-mala... Colocar as outras coisas lá. Deus abençoe, meus irmãos. Está chegando aí, viu? Vou colocar o cinto aqui, né? Acho que é melhor. O bichão é fera ou não é fera? Eu fiz uma mudança aqui dentro, pô. Isso aqui é fichinha. Agora, adeus. Olha aí na frente. Meus parceiros. Chegando aí, meus irmãos. Bora ir no atacadão agora buscar um feijão. Feijão. Macarrão. E arroz. Agora o bicho vai dar uma empinada, hein? Está socadinho ali. Socadinho. Olha aí os bichão aí. Deixa aí quietinho. Né? Eu vim aqui nesse atacadão porque a base... Eu fui até no outro lá. Mas aí não tinha água que eu queria mesmo. Essa água é boa. E aí... Caramba. Está certo. E aí eu falei. Vou nesse aqui. Esse aqui é do tamboré. Esse atacadão. Porque o negócio de coleta, né? Para mandar lá para o Rio Grande do Sul. Fica aqui no Alphaville. Então fica mais perto, né? Ele vai pesadão, mas ele anda... Ele anda... Eu só saí lá de Carapicuí para vir para cá. Agora é pertinho ali. Para entregar ali o... Deixar, né? Os produtos. E que vocês, meus irmãos. Deus abençoe vocês aí. Não esqueça que Jesus... Deus não abandonou vocês não, viu? É uma fase. Paz difícil. E... Faz parte da vida. Felizmente. Só levanta a cabeça. Eu sei se tem força para tudo. Bora continuar... A vida aí. E agradeça a Deus... A cada dia. Meus sentimentos... A quem perdeu os seus familiares aí. Destinei mil reais para... Para estar comprando as coisas e mandando. Eu já tinha mandado alguns pics. Mas aí essa vontade bateu de... Vim pegar as coisas. E... E sabe? E mandá-la no lugar. Certo? Esses aqui são o endereço... Do ponto de coleta. Então... Destinei mil reais aí para... Estar fazendo... Esse... Esse trabalho aqui. Né? E está tudo certo. Só gratidão a Deus. Pelo que Deus me deu. Isso aqui é... O básico que as pessoas devem fazer. Eu falo o que você tem, né? O que você tem... É... Não falo para você meter o doido. Mas, cara... Que nem eu disse e repito. Uma... Garrafa de água. Um quilo de arroz. Um quilo de feijão. Faz muita diferença. Só todo mundo fazendo isso. Todo mundo colocando... Uma garrafa d'água. Todo mundo. Entendeu? Então... Faz parte, né? Só tenho a agradecer a Deus, cara. Por não deixar faltar nada na minha mesa. Só tenho a agradecer a Deus... Por me dar saúde. Principalmente saúde. Sabedoria para me correr atrás. Dos meus objetivos. Só... Gratidão a Deus. Glória a Deus por tudo. Por tudo. Vamos lá buscar. O que tem que buscar. E aí, galera, tio. Dá um joinha. Salvinho. Estou gravando? Estou gravando. Vocês vão aparecer lá. Eu tenho um canal. Você tem um canal? Fala no seu canal. Tenho vergonha. Você tem vergonha? Você não tem vergonha não, pô. Coloca o trabalho lá. Você não tem vergonha não. Eu estava começando até tarde a vez. Mas não estava mais. É porque você não parou de postar, né? É. Você parou de postar? Você parou de postar, não foi? É. Acho que é isso aqui, mano. O que eu quero. Que você seja muito famoso. Amém. Deus abençoe, família. Amém. Obrigado pelo carinho. Até o tchau, brother. Tchau. Olha lá. Dando um tchauzinho. A mulher dele. A esposa dele. Caraca, também é tão... Olha o tchauzinho. Olha que família abençoada aí. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Esse rapaz. E eu vou no churrasco, hein? Em nome de Jesus. Estamos juntos. Vamos lá. Obrigado. Amém. Amém, irmão. Obrigado pelas palavras, viu? Ah, estamos juntos. Valeu. Gratidão. Tchau. Isso aí não tem preço não, mano. Isso aí é louco. Obrigado, família. Gratificante demais. Coloquei até lá o macarrão lá, pessoal. O macarrão está ali no esquema. Vamos colocar o macarrão. Caraca. Deus é bom, né, mano? Deus é bom. Acho que tem 50 aí. Porque vem 9 quilos. E tem 500 gramas em cada, né? Vou pegar o feijão agora. Que vem 10 em cada, né? Vambora. Vou levar o arroz aqui. Vou usar tacadão. Está com essa plaquinha aqui, ó. Porque está bastante gente vindo pegar, né? Graças a Deus as pratos de gelera aí vazia. Aí está aqui. A devida situação calamidade no Rio Grande do Sul. Será alimentar 10 fardos para o cliente. E venda... A venda de arroz, né? É a venda de arroz. Ele está limitando. Graças a Deus a galera está vindo aí buscar. Aí, meus abençoados. É isso aí que vai fechar os mil reais. Com a água lá, né? É os quatro pacotes de macarrão ali. Quatro de feijão com 10 cada, né? E 10 e 20 quilos de arroz. Eu acho que de macarrão tem uns 50 unidades de macarrão aí, ó. É só dividir por quatro pacotes ali. Que vem essa quantidade, né? É 500 gramas cada. Vem 9 quilos. Olha isso. Vamos pôr lá no bichão lá. E levar para lá no galpão. Aí, ó. Completou os mil reais com 450 lá no... De água, né? Cadê o imposto do bicho? Olha o imposto aí, ó. 1,62. É, 1,62. Que Deus abençoe vocês aí, meus irmãos. Está chegando aí. Certo? Nos abençoe mais e mais. Você que pensou em criticar algo. Faça alguma coisa, pelo menos, para você. Levanta o rabo da cama e vai trabalhar. Levanta o rabo da cama. E corra atrás de adiantar a tua vida. Se adiantando a tua vida, você vai estar bem feliz. E pode abençoar o próximo lá na frente. Deus é bom. Deus deixa faltar, não. Deus deixa faltar, não. Isso aqui... Fica a lição até para os governantes, que eles não gostam das pessoas ajudar as pessoas. Eles gostam das pessoas dependentes deles. Entende? Essa é a realidade. E que Deus abençoe cada dia mais vocês aí, meus irmãos. Do Rio Grande do Sul. E nunca se esqueça. Deus não te abandonou. Deus não abandonou nenhum de vocês, tá? Nenhum de vocês. Vai caber aí, bonitinho, hein? Glória a Deus por tudo. Aonde eu vou deixar, abençoados? É ali na Alphaville. Novamente, esse endereço tá aí. O espaço, meus irmãos. O espaço, abençoados, é lá no... Aonde eu vou entregar. Eu vou mostrar pra vocês lá. É do Pablo Marçal. E aonde ele... Aonde eu vi é uma possibilidade, porque ele está indo lá, cara. Na tragédia. Ele tá lá. No meio da lama. Resgatando a galera. Claro, ele foi, né? Então, eu vou deixar lá o espaço. E é esse endereço aí. É o endereço de lá. Então, eu me... Eu senti. Eu falei, pô. Preciso de um ponto onde eu tô vendo que tá indo. Não que os outros não estejam indo. Tô falando desse daqui. Eu, particularmente. Então, é do Pablo Marçal. Que Deus abençoe a vida do Pablo Marçal. Deus abençoe a guerra que ele vai enfrentar pela frente. Principalmente pra bater de frente com a Globo, né? E o governo. É grande a luta. Mas Deus vai te honrar. Mais ainda. Não para. Não desista, pô. Porque, cara. O... Todo mundo tá vendo como que é. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. E o povo tá vendo quem está ajudando de coração. E quem está lá só urubu morcegando em cima da carniça. Sabe? Meus irmãos. Vamos lá entregar. Com a glória de Deus. Estamos chegando lá pra... Entregar. É aqui, ó. Aqui é o Favira, pessoal. Aí entra aqui. O foguinho tá pesado. O bichão aqui tá pesado. Estamos na fila. Certo? Estamos na fila. Só aguardar agora. Ô, bichão. Onde vai caber mais, velho? Caberia mais ali. Agora, Deus, por tudo. Nunca vai faltar, pô. Nunca. Nunca vai faltar. Estamos aqui. A fila tá grande. Tá saindo uma carreta ali, ó. E é isso que eu tô vendo nas redes sociais dele, né, mano? Eu acompanho ele. O cara tá... Tá indo. Começou a andar aí, ó. Aí a movimentação que tá... Eu vou aqui, ó. Vem, abençoado. Eu só... Tem água, tem alimento, tem tudo. Só um minuto. Beleza, tranquilo. Fechou. Vou lá perto do caminhão. Vou lá perto do caminhão. Vamos carregar ali, ó. Vamos carregar ali. Ó, tá bom, fala aí. Água? Fica aqui? Tá cheio, ele falou. Vamos por aqui, água. Sabe a quantidade que eu não abro? Tem 50 fardo, mano. 50 fardo, é aqui mesmo, aí. Sabe a porta aí, por favor. Pera aí. Vem pela porta aí, querido. Ó, corrente aqui pra sair a água, velho. Eu acho que não é nada. Corrente aqui pra sair a água, velho. São 600 fardo. Vem pela porta aí, velho. Tem que arrumar um saco, uma caixa pra colocar essas águas abertas. Uma caixa vazia. Sim, sim, sim. Obrigado, tudo aí? Boa? Obrigado, obrigado. Deus abençoe, tá, amigo? Vai com Deus, tá, meu querido? Tá, entregue. Tem um monte de coisa lá, a carreta encostando aí, ó. Certo? Tá, carretona aí, ó. Deus abençoe a família. Vambora. Aqui, aqui pra pé, castelo, eu vou embora. Tchau, car на Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.